O restaurante universitário, o RU, retomou suas atividades após um período de paralisação devido à greve dos funcionários da instituição. O RU serve café da manhã, almoço e janta para funcionários, técnicos administrativos, estudantes e professores da UFSM. O RU recomenda que os usuários façam o agendamento das suas refeições no portal da UFSM. Para outras informações, basta entrar em contato pelo 3220 8405. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.